Oi minha gente, tudo bem? Nós estamos naquele projeto Semento do Cosmo E nós vamos falar hoje sobre a constante transformação Será mesmo que a vida está seguindo um novo ritmo e todo mal deve acabar? Muitos seres questionam isso todos os dias, principalmente em momentos de aflição Mas a verdade é que o caminhar e o fluir da vida é mutável E constantemente estamos mudando e transformando nossas ideias e objetivos Sem sequer saber as mudanças sem motivo Nós somos seres muito inteligentes e ainda não desenvolvemos todos os nossos potenciais A ponto de saber o porquê de muitas coisas que acontecem à nossa volta E por que refletem tanto em nossa vida Aqui neste mundo, neste plano, a transformação da vida é constante E importante para que tudo tenha um progresso, um significado e uma razão de ser Nada é à toa e aleatório As coisas são construídas por cada momento desde que a causa traga alguma reflexão Traga alguma alteração e se concretize melhoras na vida dos seres Seja de forma coletiva ou individual Mas tudo, de certa forma, está ligado Hoje, todos têm caminhado com mais cuidado em relação aos seus pensamentos, aos seus sentimentos E isto é resultado de um amadurecimento que as frustrações das ilusões trouxeram Portanto, ainda estamos no pior A evolução acontece e a vida constantemente abre suas portas Para mostrar que sempre existe um caminho a seguir Uma escolha a fazer E algo para acreditar Nós somos frutos da nossa própria imaginação Sonhos, ideias e sentimentos É preciso mudar tudo aquilo que nos fez acreditar no pior E abrir o coração para as oportunidades que a vida traz Nada fará sentido na vida Se não soubermos nos permitir Nos transformar Admitir os nossos erros Refazer a nossa história É por isso que viver é uma constante transformação Independente de onde estamos Nesta subida para o melhor É focando Nos que nos torna melhores Que faz com que a vida Seja esta grande escola De renovação E que nos torna Cada vez mais seres de luz Fiquem com o Divino Namastê A gente agradece a você por essa oportunidade E agradecemos os amigos do Cosmo Por tanta sabedoria Até a próxima, gente Tchau 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 Tchau